Boa noite a você, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus e o amor de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo seja plenamente, totalmente derramada sobre as nossas vidas em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus e se você assim crer, coloque a tua mão no coração e diga amém e diga graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Deus Altíssimo, nós estamos aqui nessa oportunidade, concentrados na presença do Senhor, para juntos fazermos a oração da noite, só que antes eu quero aqui deixar para você uma palavra do céu, uma palavra do Deus vivo para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Olha, eu quero dizer para você que eu tenho os meus próprios pensamentos, você também tem os seus próprios pensamentos e a gente algumas vezes na vida andou conforme os nossos pensamentos e por causa disso, eu e você acarretou para cada um de nós, tristeza, angústia e sofrimento, às vezes os nossos pensamentos são bons e vai nos levar, nos conduzir a bons lugares, mas às vezes os nossos pensamentos são maus e nos afastam dos desígnios, dos propósitos de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz em Isaías 55, versículo de número 8, assim dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, louvado seja o nome de Deus, sendo assim minha amiga, sendo assim meu amigo, existe sim os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios caminhos, mas existe também os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o melhor deles são os caminhos da morte e os caminhos de Deus são caminhos de vida e de paz, a palavra, a Bíblia Sagrada, ela diz em João 14, versículo de número 6, assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim, ou seja, Jesus é o caminho, ele é o melhor caminho para a nossa vida, ele é o caminho que eu e você demos trilhar, é o caminho que eu e você devemos caminhar e andar, porque esse caminho nos leva a paz, nos leva a vida, nos leva a prosperidade e a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Os pensamentos de Deus são bons e como encontrar esses pensamentos? Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, você começa a conhecer os pensamentos de Deus e os pensamentos de Deus, que é a sua palavra, a qual está revelada para cada um de nós, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ou seja, a palavra de Deus, o pensamento de Deus nos dá entendimento, nos dá direção, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos andar em luz, para que as nossas obras sejam feitas em luz, para que o Todo-Poderoso venha a se agradar da nossa vida e aí sim, por fim, manifestar em nós o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Procura entender os pensamentos de Deus, procura aplicar os pensamentos de Deus para a sua vida. Quando eu fiz isso, a minha história mudou, a minha realidade se transformou da água para o vinho. A melhor coisa, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi rejeitar os meus próprios pensamentos, os meus próprios entendimentos. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi pegar os pensamentos de Deus e aplicar eles no meu coração, no meu entendimento, no meu homem interior. Quando eu fiz isso, a minha vida começou a florescer. Eu quero dizer para você que me ouve, que contigo não será diferente. Eu tenho certeza que você está entendendo, que você está compreendendo o que eu estou tentando passar para você agora, através da palavra, através da orientação e revelação do Espírito Santo. Porque cada palavra que Deus coloca na minha boca são palavras inspiradas, são palavras reveladas para te dar sabedoria e entendimento, para que você, meu amigo, minha amiga, venha vencer em todas as áreas da sua vida, para que você venha ser completo, feliz e realizado em tudo aquilo que você é, em tudo aquilo que você faz e realiza. Eu quero dizer para você que Deus te ama e Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer de você um vencedor sobre a face dessa terra. Ele quer fazer de você mais do que vencedor sobre a face dessa terra. Então, incline os teus ouvidos para as razões de Deus, para os pensamentos de Deus, para a visão de Deus, para o conselho de Deus e não te estribe no teu próprio entendimento. Porque o seu entendimento, o meu entendimento, outra hora, levou a minha vida e a sua vida para o fundo do poço, para a ruína, para a destruição, para a humilhação e para o fracasso. Agora, os pensamentos de Deus só nos levam à vida. Os pensamentos de Deus nos conduzem a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Quando a gente segue os pensamentos de Deus, a gente vai estacionar a nossa vida lá no porto desejado, aonde almeja o nosso coração e deseja a nossa alma. Aquilo que eu não consegui expressar para você aqui na palavra, que o Espírito do Todo-Poderoso venha falar ao seu coração, te dando entendimento, instrução e ciência para que você possa alcançar o desejado, para que você possa alcançar as bênçãos do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Olha, de uma coisa eu tenho 100% de certeza. Se você seguir os pensamentos de Deus, aleluia, você vai alcançar a vitória. Se você seguir os pensamentos de Deus, aleluia, glórias a Deus, você vai ver todos os desejos do seu coração, da sua alma, sendo realizados tim-tim por tim-tim, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Os pensamentos de Deus estão aqui na Bíblia Sagrada. Não é difícil de entender, porque a palavra de Deus é de fácil entendimento. Nós só devemos inclinar os nossos ouvidos para as razões de Deus e fazer a vontade do soberano sobre a nossa vida, para que possamos prosperar em todos os nossos caminhos. Fecha os teus olhos. Eu quero aqui nessa oportunidade, nesse momento de fé, estar orando por você, por todos da sua casa, da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, ó Deus que se compadece, ó Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estamos aqui, meu Pai, reunidos, concentrados em tua presença, para buscar o teu favor, para buscar a tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência sobre as nossas vidas. Meu Deus, venha nesse momento abençoar nossas vidas, manifestar a tua graça, o teu recurso, o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vitória, porque o Senhor, meu Pai, tem nos ajudado, tem nos sustentado com a destra da tua justiça. Te agradecemos por mais esta noite linda, maravilhosa e abençoada, a qual o Senhor proporciona a cada um de nós. Muito obrigado por todos os seus benefícios para conosco, porque a gente, meu Deus, não merecíamos, mas foi da tua vontade trabalhar na nossa mente, no nosso coração, através do teu Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus amado, ó Deus maravilhoso, os teus pensamentos, os teus caminhos, são mais altos do que os nossos pensamentos e caminhos. Dá-nos sabedoria, meu Deus, e entendimento, para que nós possamos andar na luz do Senhor, para que nós possamos andar conforme o teu entendimento, o teu pensamento, a tua sabedoria. Meu Deus, nessa oportunidade, venha tocando em nossas mentes e coração, venha nos fortalecendo, venha nos renovando, venha trabalhando nas nossas vidas, venha operando em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, em favor deste homem, em favor desta mulher que ora comigo agora, que me ouve nessa oportunidade. Meu Deus, venha tocando na vida deles. Meu Deus, venha favorecendo a todos, no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, venha ouvir nesta hora, as nossas humildes orações, confirma as nossas orações nessa noite de hoje, com curas e libertações, com milagres, com sinais e prodígios, venha consolando teus filhos, venha confortando o coração de cada um deles, que haja paz no coração desse homem, que haja paz e consolação no coração dessa mulher, que haja paz e consolação no coração desse casal, que haja paz e consolação no coração de cada membro desta família, na vida de todos aqueles que me ouvem nesse momento de fé. Ó Deus que se compadece, ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera, se compadece do Seu povo, venha trabalhar em nosso favor, porque, meu Pai, temos esperado em Ti, porque neve andará a vassoura, temos esperado na Tua Palavra, porque temos inclinado os nossos ouvidos para Tuas razões, para compreender a Tua boa Palavra, que é a nossa salvação, que é a nossa luz, que é a nossa direção, o nosso guia, o nosso porto seguro aqui na terra dos viventes. Meu Deus, nessa noite, restaura esse casamento, esse relacionamento, essa família, a vida sentimental de todos, psicológica, a vida espiritual. Eu oro pela vida espiritual de todos, pela vida espiritual desse homem, dessa mulher, pela vida espiritual dessa criança, desse jovem, desse adolescente, pela vida espiritual de cada membro desta família, venha fortalecendo, venha fortificando, renovando, avivando o homem interior de cada um dos seus filhos, venha cobrindo a todos, a cada um de nós, meu Pai, com Teu manto sagrado, e nos conceda a vitória, pelo sangue de Jesus Cristo, ó Nazareno, ó Deus de paz, ó Deus todo poderoso, ó guardião, ó bispo da minha vida, da minha alma, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor, nagasso, iriflou, manébia, andaravácia, é digno de ser louvado, adorado, na beleza da Tua santidade, meu Deus, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha casa, a minha família, eu consagro a vida desse homem, a vida dessa mulher, a casa, a família de cada um deles, e ofereço ao Senhor, para que o Senhor venha completamente, meu Pai, abençoar cada um de nós, Senhor, percorra cada cômodo desta casa, percorra cada cômodo deste lar, isso meu Pai, vai visitando, vai dissipando todos os males, vai movendo em favor dele, em favor dela, visita todos aqueles Senhor, que se encontra com o coração aflito, desesperado, angustiado, sobrecarregado, vai visitando, nagasso, iriflou, vai tocando neve, andaravá suiras, vai agindo na vida de todos, vai operando na vida de todos, conforme o teu amor, e a multidão das tuas misericórdias, ó Deus de riqueza, ó Deus de toda a prosperidade, venha prosperar nossas vidas, venha prosperar nossa casa, nossa família, venha prosperar a vida do empresário, do comerciante, do trabalhador, do agricultor, do pecuarista, venha fazer próspero, ó Deus, a vida de todos aqueles, que me ouvem, nesta oportunidade, e cumpra sobre a nossa vida, a tua boa palavra, a palavra da cura, a palavra da libertação, a palavra da restauração, da restituição, da edificação, do renovo, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de paz, visitos hospitalizados, enfermos, venha tocando em todos, com a unção da cura, lança por terra as doenças, lança por terra o coronavírus, a covid-19, lança por terra o câncer, leucemia, lança por terra a artrite, a artrose, a osteoporose, lança por terra a depressão, a síndrome do pânico, a insônia, lança por terra, meu pai, lança por terra, meu Deus, tudo aquilo que atrapalha, a neve, andar a vassoura, a vida desse homem, a vida dessa mulher, e conceda a todos, a vitória, a vitória, a vitória, pelo sangue de Jesus, abençoa a noite desse rapaz, a noite dessa moça, consola o coração de cada um deles, toca na vida deles, e a este homem, a esta mulher, a esta criança, a este jovem, a este adolescente, a este casal, a esta família, uma noite de paz, uma noite reparadora, que o anjo da presença do Senhor, seja com cada um deles, protegendo, guardando, e livrando de todos os males, no nome santo de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, a raiz de Assé e de Davi, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha te tocar de forma maravilhosa, e extraordinária, nesse momento, sinta, sinta, na gaçuirifloma, nébias, aí na tua casa, o poder da glória, do Altíssimo, sinta aí na sua casa, no seu lar, na sua residência agora, a unção e a virtude do teu Espírito Santo, descendo, repousando, tocando na sua cabeça, até a planta dos pés, receba a cura, a libertação, a paz interior, o renovo, o alívio e o refrigério, o recurso da graça, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, eu quero agradecer a todos, os irmãos e irmãs, que oraram comigo, até aqui, e eu quero pedir para você escrever, aqui nos comentários, pastor Ederson, eu vim até o final desta oração, amém, e peço que você compartilha, e se você compartilhou, eu peço que você escreva, aqui nos comentários, dizendo, pastor Ederson, eu compartilhei, eu tenho compartilhado, as tuas orações, amém, eu peço que você venha, compartilhar as nossas orações, com até, 20 pessoas, no nome do Senhor Jesus, amém, convida mais pessoas, para orar juntamente conosco, nas orações da noite, vamos dobrar, hoje, tem mais ou menos, 10 mil pessoas, acompanhando todos os dias, eu quero que você venha, me ajudar, a dobrar o número de pessoas, para 20 mil pessoas, no nome de Jesus, e eu creio, que se você me ajudar, compartilhando, nós vamos alcançar, mais 10 mil pessoas, no nome de Jesus Cristo, para a honra, e para a glória, do nome do Senhor, nosso Deus, todos os dias, todos os dias, às 18 horas da noite, tem aqui a oração da noite, para abençoar a sua vida, a sua casa, e a sua família, 6 horas da manhã, a oração do dia, para abençoar a sua vida, no nome de Jesus, e sempre também, tem uma oração, pela madrugada, para abençoar a sua casa, a sua família, no nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te livre, Deus te guarde, Deus te dê a paz, e uma boa noite, no nome de Jesus, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé, paz e graça, a você.